Agozolo 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 Bien compris Agozolo Bien compris Unidade ennemi em aproximada. Construção terminada. A vos ordres. 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 É gozol É gozol É gozol É gozol É gozol A vos ordres. A vos ordres. Bien compris. Bien compris. A vos ordres. Bien compris. A vos ordres. Bem comprevido. Bem comprevido. A vos ordres. Bem comprevido. Unité ennemie. A vos ordres. 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 Agozol 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 Bien compris Agozol 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 Acusou-lo Construction terminée A vos ordres A vos ordres Construction terminée Sous-titles A vos request